Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, hoje é dia 14 de 12 de 2020, estou aqui na cidade de Carvalho, queria aqui um pouco pra vocês, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, ativa o sininho para receber notificações, que é PIVA Filmmaker no YouTube, siga também no meu canal, que é blog do PIVA can-ti-za. que é Facebook, Twitter, Instagram, meu WhatsApp para amizade é o 159735, estou aqui na Águia de Aia, mostrando pra vocês um pouquinho da Águia de Aia, aqui a cidade é Carvalho, dá uma olhada. mostrando pra vocês um pouquinho da Águia de Aia, agora são 14h10 da tarde, aqui é o que vai ir no sentido Terminária Carvalho, e uma hora eu vou mostrar pra vocês um Terminária Carvalho, chama supermercado, é bem ali. eu sóhlco! e vemare 신 kau Saul,振 Asia. estou ai do a Faclinária de Axie, continuo a terminária Carvalho e você vai fugir no tô indo no sentido Amazro de Terminária Carvalho. 5 dia 14h00 do sábado de 2020, estou aqui na Avenida Águia de Aia, jábigo pra mostrar um pouquinho pra vocês cuidarem na Tem muita loja por aqui, muita coisa legal. Curta, comenta, compartilha, deixa o seu like maroto, ativa o sininho para receber a notificação que é FIVA Filmmaker no YouTube. Com o mesmo nome, siga, não, siga no meu, nas minhas redes sociais que é Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram. Que é Brogdo Piva Cantizani. E para fazer amizade é o, no meu WhatsApp é o 15998 e eu vou deixar aqui, até a próxima e fica um dança que eu vou gravar mais, tchau. Olá galerinha, tudo bem? Estou aqui de volta. Gostaria de pedir um favor para você, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto que é FIVA Filmmaker no YouTube. E siga também nas minhas redes sociais, Brogdo Piva Cantizani. Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram e WhatsApp para a cidade. 28, 28, 28 e 25. Estou mostrando para você aqui, Avenida Águia de Aia, a cidade Aê Carvalho, São Paulo. Estou almoçando, para hoje é dia 14, 12, 12 e 20, agora são 4 horas e 21 minutos da tarde, outra hora eu mostro o terminal, peraí, deixa eu sair daquele lado, arrumando, arrumando um pedaço da calçada, aqui vários prédios, vários prédios, também, um bom pedaço para baixo é prédio, mostrando só um pouquinho para vocês, até o açaí, o açaí, o açaí tem o nome, mas eu estou gravando um pouquinho para vocês aqui do, do, da Avenida Aguediá e a Cidade de Carvalho, mais para baixo tem a Avenida, não me falo a memória, a Avenida São Miguel, agora, agora, aí, o pará abre, aí, o pará abre, aí, o pará abre, aí, só curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto que é PIVAFILMAKER no YouTube, com, e siga também nas minhas redes sociais que é Brodo de PIVA, CANTISANI, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp, para a amizade é o 159988785, até a próxima, e fique com Deus, fui, que depois eu gravo mais, tchau!